Uma outra coisa bastante interessante que veio junto com o S6 é o Spread Operator. O Spread Operator, como o nome já diz, ele serve para pegar elementos que são iteráveis, por exemplo, um array ou uma string, e desmembrar ele em pequenas partes. Mas como assim? Por exemplo, o Spread Operator são esses três pontinhos e eu posso utilizá-lo para poder desmembrar qualquer elemento que seja iterável. Vou pegar aqui, por exemplo, uma string will e vou dar um console.log. Reparem que ele transformou essa string, colocou dentro do array como will, ou seja, separou cada um dos elementos ali dentro. O mesmo acontece se eu quiser desmembrar um array ou alguma coisa dentro. Por exemplo, para eu desmembrar aquele array front no console.log, reparem que ele desmembrou, ele imprimiu o react, depois o view, depois o angular. Reparem que se eu não colocasse esses três pontos, ele ia imprimir como se fosse um simples array. Mas como eu coloco os três pontos, ele imprime como se fosse variável por variável, string por string. E aqui em cima, reparem que como eu coloquei um array para string, ele transformou, ele separou a string entre seus pedacinhos e já preencheu como se fosse um array. Se eu tirar aqui e colocar só o will, reparem que ele vai parecer que ele só colocou o texto, mas ele separou o w, depois deu um espaço, o próximo elemento i, o próximo elemento l e o próximo elemento l também. Então é legal que a gente pode pegar uma string e a partir dela criar um array exatamente assim, colocando três pontinhos para string e ele já cria um array para você. E a gente pode também desmembrar aqui um array colocando só o que a gente de fato está utilizando. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo igual ao que eu tenho ali em cima com esses dois arrays. Digamos que eu queira juntar esses dois arrays num só. Antigamente a gente faria assim, let full stack pegaria o primeiro array e concatenaria com o segundo array. Ok? Então console.log full stack. Reparem que ele juntou todo, certo? Só que, se eu quisesse, por exemplo, colocar, depois do Angular, colocar uma outra biblioteca, por exemplo, o rxjs, como que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o seguinte, eu teria que primeiro criar o nosso array let full stack vazio, ok? Depois eu teria que colocar full stack igual a full stack e concatenar com o que o meu primeiro array, o front. Depois eu iria ter que pegar o full stack que eu tenho e aí adicionar no meu array com push a tecnologia que eu quero. E aí, por fim, eu teria que colocar full stack igual a full stack e fazer a concatenação com o back. E aí, se eu salvar, ele de fato colocou o rxjs no meio deles. Só que reparem quantidade de código que eu faço. Tem uma forma bem mais simples, que é o seguinte. Eu vou botar let full stack, ok? E aí, eu sei que é um array e eu quero que esse array junte o front e o back, ok? E eu vou salvar. Reparem que ele voltou a ser um array. Só que eu também queria o rxjs, né? Bem simples. Basta que eu coloque aqui no meio como string mesmo e ele vai entender. Ele vai desmembrar primeiro os três, depois ele vai copiar esse aqui e depois ele vai desmembrar os outros três. Então, repare. Eu consigo de novo, consigo montar. Então, o spread operator é bastante útil para a gente conseguir separar strings, separar os nossos arrays. Ele vai servir muito bem para esse propósito. E aí, eu não vou rodar.